Então, Cecília, você pode começar já a transmissão ou já está sendo feita? Já está sendo feita, obrigada. Já cliquei. Ótimo. Então, deixa eu começar com as apresentações de praxe. Nós temos hoje, nos nossos colóquios, o professor Jorge Noronha Júnior, que é um, eu creio, bastante conhecido na nossa comunidade, porque ele foi professor do nosso instituto entre 2011 e 2019. Eu vou, no entanto, fazer uma apresentação, que, no fundo, é uma leitura das informações que estão no currículo látis dele. O professor Noronha tem graduação feita pela UFRJ, terminada em 2003, bastante recente, portanto. Fez seu mestrado no CBPF em 2004 e o seu doutorado em Frankfurt, em 2007. Ele realizou um pós-doutorado na Universidade de Colômbia entre 2008 e 2011, e foi contratado no nosso instituto em 2011, permanecendo até 2009. Desculpe, em 2019, onde ele se transferiu para a Universidade, para o Departamento de Física da Universidade de Illinois, em Urbana de Champaign, nos Estados Unidos. Ele foi membro, afiliado da Academia Brasileira de Ciências, e trabalha, basicamente, com física das partículas elementares e teorias de campos, especialmente focalizando em tópicos relacionados a plasma de quark gluon, dualidade ADS-CFT, dinâmica de fluidos relativísticos, e teoria de campos a temperaturas finitas e densidades finitas. Ele é bastante conhecido por diversos trabalhos importantíssimos que ele realizou envolvendo soluções da equação de Boltzmann relativísticas. E hoje teremos o prazer de ouvir uma apresentação do professor Jorge Noronha. Eu só queria aproveitar a presença de todos para anunciar que, na semana que vem, nós não teremos nenhum colóquio, devido ao feriado de Corpus Christi. Nosso próximo colóquio vai ser no dia 11 de junho, e vai ser apresentado pela professora Ângela Olinto, da Universidade de Chicago. Então, muito obrigado. E ao professor Jorge, mais uma vez, e passamos agora, então, à sua apresentação. Uma palavra para o professor Jorge. Muito obrigado, João, pela apresentação. É sempre um prazer falar com os meus colegas da Universidade de São Paulo e com as outras pessoas no Brasil também. Só queria perguntar, você faz geralmente em português ou em inglês? Como você quiser, Jorge. Realmente, eu creio que o público que nós temos, pelo menos olhando assim, superficialmente, é de pessoas que falam português. O que é realmente a seu critério? Sim. Então, vamos de português. Melhor do que isso, um carioquês. Como vocês podem ver já pelos herces, que foram distribuídos aqui nesse momento. Bom, então, é sempre um prazer, como eu falei. Hoje eu vou falar sobre dinâmica de fluidos relativísticos. Você vai ver as conexões que existem entre novos fenômenos que aparecem em colisores de partículas e que podem ser, de fato, conectados com a física presente em estrelas de nêutrons. Ok, vamos começar. Então, a primeira... O primeiro slide, realmente, é só para uma coisa meio óbvia. É que dinâmica de fluidos pode ser encontrada em qualquer lugar. Por exemplo, aqui, nessa sala, quando eu passo assim com meus braços, você tem esse vento, esse ar se movendo aqui. Então, a gente vai passar de coisas bastante básicas na física e evoluindo continuamente, colocando relatividade, teoria de campos, e você vai ver que tipo de fenômenos aparecem quando você tem várias e várias partículas, e essas partículas estão fora do equilíbrio termodinâmico. Esse é um dos grandes tópicos relacionados com esse seminário. Bom, mas por que a dinâmica de fluidos é encontrada em todos os lugares, em várias áreas da física? Porque é bastante geral. E, de fato, é baseado em leis de conservação. Por exemplo, no domínio não relativístico, nós falamos de conservação de massa. A gente fala também, é claro, sobre conservação de momento. E também tem uma outra hipótese que é bastante importante, que vai fazer bastante diferença aqui nesse seminário, que é a hipótese da separação grande de escalas de comprimento. O que são essas escalas de comprimento? São, por exemplo, a gente pode dividir entre dois tipos. Uma que é uma escala macroscópica, que é esse L maiúsculo aqui. Esse L maiúsculo vai estar associado com os gradientes espaciais de quantidades conservadas, por exemplo, relacionadas com massa, ou distribuição de massa, ou distribuição de energia. Enquanto escalas microscópicas vão ser realmente relacionadas com a parte microscópica do sistema. Por exemplo, se for um gás, se eu estou falando de um gás, isso aqui seria proporcional ao caminho livre-médio das partículas que colidem nesse gás, por exemplo, o ar aqui ao meu redor. Uma coisa que é bastante importante é que, em geral, quando se fala de dinâmica de fluidos, tem essa ideia de um parâmetro, que a gente chama de número de Knudsen, mas é mais como um parâmetro, que é basicamente o seguinte. Isso aqui que te dá a ideia da existência de uma grande separação de escalas. Quando você divide o que você chama de pequeno pelo que você chama de grande aqui, essa é a definição desse Knudsen number, quando essa quantidade é muito menor que 1, geralmente a gente encontra um sistema que tem um comportamento de fluido. E é por isso que a gente usa dinâmica de fluidos para descrever, por exemplo, o que acontece aqui na escala terrestre e também no ar passando aqui perto de um carro, nessa simulação aqui. Agora, como se descreve realmente a dinâmica de fluidos? Quais são as equações que aparecem? Bom, por exemplo, no domínio não relativístico, nós podemos usar a conservação de massa, segundo a lei de Newton, outras hipóteses como, por exemplo, isotropia, incompressibilidade da matéria. E você acaba com uma equação que é bastante conhecida. É uma equação para a velocidade do fluido. E esse lado aqui dessa equação, dessa parte esquerda, te diz como a velocidade do fluido está variando no tempo e no espaço. E essa variação tem a ver com os gradientes espaciais da pressão. Esse que é esse P aqui. E essa equação, é claro, tem dois lados. O lado esquerdo tem a ver com a física invícida, ou a física que não produz entropia. E o lado direito é bastante complicado, em geral. Isso aqui tem a ver com a parte que produz entropia, que leva a dissipação no seu fluido. Como a energia cinética está sendo dissipada, distribuída em outras formas de energia no seu sistema. Em geral, o que se faz? Você usa uma ideia de teoria efetiva e você tenta descrever esse lado direito aqui, a parte de dissipação, usando argumentos baseados, por exemplo, nessa ideia de Knudsen number. No sentido que, se o sistema é tal que a grandeza pequena, que, por exemplo, o caminho livre-médio do gás é muito menor do que qualquer outro gradiente associado com as variações do fluido aqui, esse lado seria zero. Mas, se você quer botar a correção, você bota a primeira correção, que vai com a primeira ordem do Knudsen number, depois a segunda ordem, etc. A primeira ordem aparece já uma coisa bastante importante, que é a viscosidade. Nesse caso, é o coeficiente de viscosidade de cisalhamento, o eto. E, basicamente, é aqui que você começa a ver a diferença entre um sistema que é viscoso, como esse aqui, e um sistema que não é viscoso, como esse aqui, parecendo uma água aqui, comparando com esse mel. Bom, essas equações são bastante conhecidas, já estão por aí há mais de 200 anos. E essas equações são conhecidas como equações de Navier-Stokes, Navier-Stokes fica aqui. E elas se dizem como a velocidade do fluido varia com o grade de depressão e a presença da viscosidade. E elas são válidas, em princípio, quando essa grandeza aqui é pequena, quando os efeitos viscosos não são tão grandes, porque senão você teria que botar mais e mais correção aqui. Bom, essa equação parece fácil, né? Realmente parece muito fácil, uma equaçãozinha só para uma variável, para um campo vetorial aqui. Mas, de fato, isso é um problema não linear, como você pode ver, tem a velocidade aqui, a velocidade aqui. E esse problema não linear é notoriamente difícil de resolver em três dimensões. Tem vários tipos de física envolvidos aqui. Por exemplo, a física de turbulência está normalmente associada com a física das equações de Navier-Stokes. E também um problema importante na matemática, um dos problemas do milênio, da matemática, é basicamente você provar que, ou se você começa com uma solução bem definida do seu sistema, que a solução permanece bem definida para todos os tempos, ou você mostra que não. Começa bem definida, mas depois, pum, explode. Esse problema da existência global das soluções e a suavidade das equações é um problema que vale um milhão de dólares. Com certeza, nada que você vai ver nesse seminário aqui vai me dar ou nos dar um milhão de dólares, mas, pelo menos, eu espero que seja interessante ainda. Bom, na realidade, eu não vou falar das equações de Navier-Stokes no domínio não relativístico. É isso que a gente geralmente aprende nos livros, nos cursos de graduação. Eu vou falar sobre o que acontece nas fronteiras da dinâmica de fluidos em dois regimes. Um, o primeiro regime é o regime no laboratório, onde agora a ideia é o seguinte. Lembra daquelas duas escalas, uma escala pequena e uma escala grande. Imagina agora que eu pego a escala grande e faço ela ficar menor, bem, bem menor, no sentido que a gente redefine as escalas macroscópicas de forma que elas fiquem tão pequenas quanto aquelas relevantes para o domínio da física nuclear ou física de partículas. Por exemplo, do tamanho do núcleo ou mesmo do tamanho de um próton em si. Note que o tamanho de um próton, o próton tem um raio da ordem de 10 elevado a menos 15 metros. E uma das grandes fronteiras do conhecimento nessa área é você tentar entender como se comportam esses sistemas e se é possível você criar, por exemplo, ou descrever esse tipo de matéria em termos de um líquido. Deve ser um líquido bastante diferente, bastante especial, mas ainda um líquido. A outra fronteira é a fronteira no céu. É no sentido agora que as escalas não são pequenas mais, são escalas grandes, da ordem de quilômetros, no sentido de colisões de estrelas de nêutrons. Então, aqui a ideia é você entender o que acontece com a dinâmica de flúdios na presença de campos gravitacionais muito fortes e também campos eletromagnéticos muito fortes. Por exemplo, aqui é uma simulação feita nesse artigo aqui do que acontece depois da colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, essas são as duas fronteiras que eu vou falar nesse seminário. Bom, vamos começar pela primeira, aquela fronteira das escalas bem pequenininhas associadas com física nuclear e física de partículas a pequenas distâncias. Nesse contexto, no contexto de colisões de íons pesados. Para tal, eu devo falar um pouco sobre crorodinâmica quântica, que é a teoria quântica fundamental que descreve as interações fortes. Bom, a crorodinâmica quântica, QCD, é a teoria fundamental das interações fortes e se você olhar somente os tipos de interações que aparecem, parece bastante simples, né? Você tem os seus quarks, são, por exemplo, essas partículazinhas aqui, os gluons. Os gluons fazem o papel como se fossem os fótons aqui, mas tem uma coisa mais complicada. Essa é uma teoria de campo não abeliana, então esses gluons, eles interagem entre si. Não só interagem com esses fermes, mas interagem entre si, como você pode ver aqui. Por causa disso, só por causa da existência desses diagramas, vários novos fenômenos aparecem. De fato, isso é o que dá ao tipo de massa que a gente conhece aqui. A massa que aparece no núcleo está associada com as interações entre quarks e gluons. E um dos fenômenos interessantes, tem dois tipos de fenômenos bastante interessantes, a primeira é a liberdade assentótica, que o que acontece é que o acoplamento entre quarks e gluons fica bastante pequeno ou diminui bastante quando a energia aumenta. E um outro fenômeno, nesse caso, associado com a física não perturbativa, tem a ver com um confinamento de cor. O que você pode ver aqui, isso aqui é uma simulação antiga, mas ainda bastante interessante, do que está acontecendo no vácuo da QCD. Então, o vácuo, como se sabe, em teoria de campo é uma coisa que flutua bastante, não tem partículas, entre partículas sendo criadas e destruídas em todos os cantos. Os campos flutuam também. Isso que essa simulação está te dizendo. Esse fenômeno, o fenômeno de confinamento de cor, é um fenômeno que aparece na parte não perturbativa, quando o acoplamento é forte. E, basicamente, o que te diz é que você não consegue ver quarks e gluons isoladamente. Quando você, por exemplo, aqui tenta separar um quark do outro, essas duas bolinhas aqui, você acaba botando tanta energia no sistema que você acaba criando pares quarks e antiquarks de novo e acaba criando mais e mais hadrons, por esse caso, o pion. Isso é o que geralmente acontece no vácuo, sem temperatura. Agora, você poderia se perguntar o que acontece se fosse possível pegar esses quarks, esses gluons, esses elementos fundamentais da matéria e colocar em equilíbrio termodinâmico. Não me pergunte agora como você conseguiria fazer isso, mas imagina que você possa. Pega isso, bota numa caixa, o que acontece? Bom, como você poderia imaginar, esse sistema eventualmente vai entrar em equilíbrio. Aí você pode se perguntar, bom, beleza, qual é a pressão desse sistema? Se o número de quarks e antiquarks for igual, se você não tiver mais quark do que antiquark, se você não tiver mais barium do que antibarium, a resposta é agora conhecida. Você pode calcular isso usando a teoria da aquecedora na rede. Esses cálculos avançaram bastante nos últimos 30 anos e a resposta é essa. Isso aqui mostra o que acontece com a pressão dividido por a temperatura quarta. Isso aqui é a dimensional. como funciona a temperatura? O que você vê quando a temperatura está baixa aqui, por exemplo, a massa do pion, o pion está por aqui, então quando a temperatura está abaixo da massa do pion, por exemplo, a pressão é pequena, mas quando você continua aumentando a temperatura, alguma coisa acontece aqui que os graus de liberdade de quarks e gums começam a ser liberados. Essa é a ideia de desconfinamento. É claro, se você pudesse colocar a temperatura absurda muito mais alta do que isso aqui, você veria eventualmente um sistema que é muito parecido com um gás de quarks e gums onde a interação acontece muito raramente. Em geral, no que acontece em termos de experimentos no contexto de colisões de íons pesados, a matéria não está nesse limite assintótico e ela é produzida nessa região aqui onde a temperatura não é muito alta, mais ou menos duas ou três vezes a massa do pion e as interações são bastante fortes ainda. Então o sistema que aparece é um sistema que é desconfinado, você tem quarks e gums como os graus de liberdade por um tempo nesse sistema, porém a interação é bastante forte, então é difícil você descrever isso, por exemplo, usando métodos perturbativos. Legal. Agora você poderia perguntar, ok, suponha que agora eu entendi o que acontece com a pressão, o sistema em equilíbrio. Agora, como é que eu vou tentar entender como esse sistema sai do equilíbrio? Então, existe uma maneira pelo menos experimental de entender as propriedades da QCD fora do equilíbrio termodinâmico. Bom, essa ideia volta bastante no tempo, mais ou menos em 1975, é uma ideia que é geralmente atribuída ao T.D. Lee e outras pessoas dessa época, e a ideia é a seguinte, você tem que pensar bastante diferente do que pensa um físico de partículas em geral. Um físico de partículas gosta de colocar muita energia numa região muito pequena do espaço-tempo aqui, para você excitar partículas bastante pesadas, por exemplo, para você conseguir ver um Higgs, uma coisa assim. A ideia aqui é um pouco diferente. Você coloca bastante energia, mas você distribui numa certa região, que não é tão pequena, para você conseguir ver como essa energia e esse momento se comporta e como essa coisa se distribui no espaço-tempo. é isso que geralmente é a ideia associada que levou à criação desses experimentos relacionados com colisões de íons pesados. Então, a ideia aqui é você vai do vácuo onde você tem essas flutuações para uma coisa assim. Isso aqui é um retrato de um evento de heavy ion collisions aqui no Atlas Experiment, no LHC. e toda a área é entender como esse sistema se comporta e quais são as novas propriedades que aparecem quando quarks e gundos começam a ficar fora do equilíbrio. Bom, o que acontece de fato? É claro, esse sistema é bastante complicado, as colisões são bastante complicadas, mas colisões de íons pesados são realmente, na realidade, a maneira de se estudar o que acontece com a QCD quando está fora do equilíbrio. e o que se faz é o seguinte, você colide esses, você tem íons bastante pesados que colidem, nessa região de colisão tem bastante energia, energia tão alta que a temperatura efetiva envolvida é tão alta que os quarks e gundos começam a ser os graus de liberdade do sistema, essa é a fase que se chama fase do core glomplasma, do QGP, aqui. Esse sistema, como qualquer outra coisa decente no universo, começa a expandir no vácuo, quando ele expande começa a esfriar, ele esfria até um ponto onde os quarks e gundos não são mais os graus de liberdade como você começa a formar os radrons, que geralmente a gente conhece, como os pions, os cáons e os prótons. O que se é entendido, o que foi entendido ao longo de mais de três décadas é que esse plasma de quarks e gundos, essa matéria formada aqui é a matéria mais quente, a mais densa, a menor, então as instâncias envolvidas são muito pequenas, não muito maiores do que o tamanho de um núcleo. E essa é uma propriedade que foi bastante inesperada é que esse sistema de alguma forma, esses quarks e gundos se comportam como se fosse um líquido quase perfeito de uma maneira que eu vou definir daqui a pouco. Bom, o que é essa propriedade? Essa propriedade de fluidez quase perfeita. Bom, a primeira coisa que tem que se entender é que isso é uma propriedade emergente da QCD, no sentido que quando você escreve a lagrangiana da QCD, você escreve a função de partição da QCD, você não tem a menor ideia que esse sistema vai se comportar como um troço que parece um líquido, de fato, um líquido onde a viscosidade é bastante pequena. Então, isso veio inicialmente como uma parte experimental, foi entendido experimentalmente, e estamos tentando entender ainda como isso é possível, partindo direto da teoria fundamental, que é a cromodinâmica quântica. Mas, basicamente, o entendimento que você tem é o seguinte, que esse plájano de QCD se comporta como um líquido fortemente acoplado, onde a viscosidade desse sistema, veja, isso aqui é a viscosidade desses quarts de grumos, quando dividida pela entropia, a entropia aqui mede o número de graus de liberdade do seu sistema, isso é um número bastante pequeno. Se você não tem muita ideia ou nunca trabalhou com essa área, você talvez não entenda que 0,2 é um número bastante pequeno, mas se você comparar com outros elementos, como eu vou mostrar no próximo slide, você vai ver que é, no mínimo, uma ordem de grandeza menor do que a nossa definição geral de líquido, por exemplo, a água. Se você for pegar uma coisa parecida que acontece com a água e outros sistemas naturais criados aqui no nosso planeta, você vê que essa grandeza é bastante pequena. E isso é bastante importante, porque na hora de você tentar descrever o que acontece com o experimento, você vê como todas aquelas partículas são formadas depois daquela colisão dos rios pesados, você tem vários observáveis, um deles é o que eu estou mostrando aqui, isso aqui se chama fluxo anisotrópico de Hadrons, para aqueles que não trabalham nessa área, a única coisa que você tem que ver aqui é que é possível descrever os dados. É possível descrever os dados experimentais que aparecem, de como essas partículas são distribuídas com ângulo na hora de você detectar, e você consegue tirar não somente informação disso, mas você vê que essa ideia, esse modelo que o sistema se comporta como se fosse um líquido com uma viscididade muito pequena parece ser verdade, no sentido que descreve os dados. O que acontece, você descreve esse sistema que é formado, esse plasma de quarks de Gung's, como um fluido relativístico, onde, por exemplo, você tem grandes flutuações, por exemplo, de densidade de energia, como você pode ver aqui. Como eu falei, essa propriedade de fluidez quase perfeita que aparece na QCD é uma coisa que a gente está tentando entender ainda, mas se você comparar com os outros sistemas, esse eta sobre S como função da temperatura, as estimativas recentes do plasma de quarks que nos colocam aqui, enquanto para outros sistemas, por exemplo, o hélio ou até a água, como você vê aqui, são ordens de grandeza um pouco maiores. Então, realmente, é um sistema que tem propriedades interessantes quando se trata da física de fluidos e é um fluido relativístico. Ok, então, eu falei para vocês as coisas boas, mas como um seminário ainda mais que se tiver alunos e postdocs vendo esse seminário, é importante você ver o que não funciona e no que a gente está confuso. Vamos ver essas partes. Vou falar para vocês agora a não razoável, talvez não razoável a eficácia da hidrodinâmica em colisões de íons pesados. Bom, para aqueles que conhecem, tem um título famoso do artigo do Wigner, se você trocar a hidrodinâmica por mathematics. Essa é uma brincadeira que eu fiz nesse slide. bom, esse slide é importante porque eu te disse pelo menos a ideia de como você descreve um fluido no domínio relativístico. Nesse seminário, não se importa com as equações na maioria das vezes, só veja a ideia. A ideia aqui é fundamental, ao invés de descrever o seu fluido usando uma velocidade, como a gente estava fazendo no limite não relativístico, aqui o elemento é a coisa um pouco mais complicada. O que você usa é o próprio tensor de energia momento em si. O tensor de energia momento ele te diz qual é a densidade de energia do sistema, o fluxo de energia, a densidade de momento e também o fluxo de momento. Você vê a pressão, você vê tensões, tudo isso está contido nesse termini aqui. E o tensor de energia momento é conservado. Então, em geral, o que você associa é a conservação do tensor de energia momento com as próprias equações que vão descrever a dinâmica desse fluido em várias aproximações, como a gente vai ver aqui. Bom, tal como fizemos ou como eu mencionei brevemente no caso de um fluido não relativístico, que a gente tinha um pedaço da equação que era a parte sem viscosidade e tinha um outro pedaço que era o pedaço que te dava a parte viscosa, você faz a mesma coisa aqui em espírito no termininho. Você pega esse termininho aqui, essa sensação de grande momento e quebra em dois pedaços. O primeiro pedaço tem a ver com a parte da física ideal, aqui você desce a velocidade de energia, a pressão que vem da equação de estado e essa aqui é a velocidade relativística do fluido, isso aqui é a métrica. E esse pedaço aqui tem um pedaço ou outro pedaço que aparece que é o que vem da parte dissipativa. Esse é o pedaço que cria entropia no seu sistema. Então a pergunta poderia ser o que acontece então no caso de íons pesados? Como esse tipo de coisa é resolvido lá? Bom, como sempre na física existem vários graus de aproximação. Primeiro, mais de 10 anos atrás, parecia meio quase óbvio que a hidrodinâmica era de fato uma coisa razoável, porque essa era a ideia que se tinha do que era o QGP. Esse aqui é a densidade de energia como função do plano de colisão aqui, XY, plano transverso da colisão. Veja que as grandes são enfermas, então o sistema não é muito maior do que um grande núcleo. Mas se o QGP é uma coisa bastante suave, assim, você diria não, beleza, isso aqui, se eu pego esse negócio como uma foto, deixo ele rodar no tempo, essa coisa vai caindo com o tempo, expandindo, então tem cara realmente de um fluido. Parece que é um fluido bastante suave em escalas de comprimento da ordem do tamanho de um núcleo grande, por exemplo, ouro como um chumbo. Nesse caso, a grandeza grande, o comprimento grande L seria associado com o gradiente da energia, que é bem pequeno aqui, e uma grandeza microscópica, por exemplo, poderia ser a temperatura ou, por exemplo, lambda QCD. Nesse caso, se você faz a mesma análise do número de Knudsen, você veria que seria um número pequeno, da ordem 0.1, 0.2, então parece razoável, se esse é o nosso entendimento da matéria, que isso aqui realmente tem cara de um fluido, uma desconexão de fluido deveria ser ok. Entretanto, a realidade é muito mais complicada e muito mais interessante, porque o sistema não é aquela coisa suave que a gente viu antes. Ele tem bastante, tem muitas flutuações de densidade de energia, existem flutuações quânticas que são inevitáveis nesse tipo de sistema e, de fato, existem gradientes espaciais muito fortes, muito altos, justamente bem próximo de quando houve a colisão. Então, se você tenta pegar esse negócio e tenta descrever de uma maneira realística usando a hidrodinâmica relativística, você vê até que o número de Knudsen, aquela coisa que supostamente era pequena, não é. Em geral, não é da ordem de 0.1, é o número da ordem de 1 ou até mais. Então, isso aqui meio que cria um paradoxo na área. O número de Knudsen parece grande, como se vê aqui, na prática, mas essa ideia de hidrodinâmica ainda funciona. Como pode ser isso? Como é que a gente consegue entender isso? Bom, enquanto os teóricos como eu ficavam desesperados, experimentais, são muito mais espertos em geral, fizeram a coisa mais razoável possível. Eles pegaram e diminuíram o sistema. Ao invés de colidir núcleos grandes de ouro e chumbo, faz ainda menor. Por exemplo, você colide um próton com núcleo de ouro, ou um dêutron com núcleo de ouro, ou um hélio com núcleo de ouro, ou, por exemplo, até um próton-próton. Diminui o sistema de um fator 5 até um fator 10, às vezes. se isso tiver a ver com o fluido, você está fazendo a coisa ficar pior. Você está diminuindo a escala grande, deixando a escala pequena mais ou menos igual, então era para o negócio piorar. Entretanto, em geral, esse comportamento hidrodinâmico ainda é visto. Então, houveram predições, as predições foram bastante próximas, pelo menos pró-observáveis, bastante simples do que acontece nos dados experimentais. Então, permanece essa ideia, e esse é o grande problema. O que acontece? Como se explica esse comportamento coletivo dessa matéria da QCD em escalas da ordem do tamanho de um próton? Como toda essa coisa vem desses pequenos diagramas aqui? Ninguém sabe. Eu não sei resolver. Se alguém souber, me avise. Mas a gente pode continuar ainda. No sentido que você talvez possa se perguntar, mas calma aí, talvez tenha alguma um problema ainda nessa coisa dessa hidrodinâmica, porque não era para estar funcionando, mas está funcionando. Então, o que está acontecendo? Então, talvez faça mais sentido a gente tentar ver exatamente o que está acontecendo nesses sistemas. Então, o que vai realmente nessas simulações computacionais da hidrodinâmica relativística feita em colisões de uns pesados? Bom, isso aqui vem de uma simulação feita por Bjorn Schenker, que é uma das pessoas que faz esse tipo de simulações numéricas. E o que você vê é que quando o fluido não tem nenhuma viscosidade, em comparação quando tem alguma viscosidade, se você vê aqui no início, as estruturas são mais preservadas à função do tempo do que aqui. Você vê que aqui as estruturas permanecem. Então, pelo menos, está fazendo alguma coisa que faz sentido. A presença de viscosidade destrói estruturas microscópicas. Bom, todas as simulações que talvez você tenha visto, todos os gráficos que eu já mostrei, todas as comparações com os dados foram feitas usando uma teoria proposta por Israel e Stuart em 1979. Deixa eu falar só um pouquinho o que é. Como sempre, não se preocupe bastante com as equações, pensa nas ideias. Então, a ideia aqui é o seguinte, você tem o seu tensor de energia-momento, que é a coisa que você tem que resolver, e a ideia de Israel Stuart era que você pega esse tensor e você quebra em variáveis, você tem que evolver variáveis dinâmicas, e as variáveis dinâmicas são, em geral, os campos hidrodinâmicos, por exemplo, densidade de energia, ou temperatura, ou a velocidade do fluido, e também tem aquelas partes que são aquelas que geram entropia, que esse aqui é o tensor de desalhamento, e esse aqui é o tensor relacionado com a viscosidade volumétrica, Bulk-Viscalter. A ideia deles é que você expressa todas essas variáveis como variáveis de fato dinâmicas, e escreve as equações novas de movimento para essas variáveis aqui, que vão além das equações de movimento associadas com leis de conservação. Então, o que você tem que resolver nesse tipo de teoria, que é usada em toda a área, é, você tem que resolver qual é a solução de energia de momento, que embaralha essas componentes todinhas aqui, e equações adicionais que descrevem como o traço do tensor de energia de momento evolui no tempo, a parte fora do equilíbrio do traço do T-Mini evolui no tempo, e essa parte desse shear stress aqui, como essa coisa evolui no tempo também. Você pega esse negócio, faz um monte de equação, um código gigante, resolve, e consegue fitar a maioria dos dados que são vistos. Bom, uma hipótese implícita que é feita na área é que essas equações fazem sentido mesmo que você esteja muito fora do equilíbrio termodinâmico. Em princípio, quando essas equações foram derivadas, não era isso. Quando você vai, volta no caso de Israel Stewart, você vai ver o artigo, eles fazem hipóteses lá, fala, imagina que você não está muito fora do equilíbrio, etc. Ao longo dos anos, ao longo de 40 anos, um pouco disso foi perdido e pelo fato das simulações estarem sempre funcionando, as pessoas começaram a usar isso para outros e outros sistemas, indo além do equilíbrio, cada vez mais longe do equilíbrio. Então, por exemplo, é o que você faz aqui experimentalmente quando você vai em um sistema muito grande, para um sistema muito pequeno, por exemplo, como as colisões de próton-próton e, em princípio, o que é assumido na área é que essas equações em si fazem sentido, até matemático, nesse aspecto. Agora, perguntas óbvias que aparecem é, quando esse tipo de sistema para de se comportar hidrodinâmicamente, alguma hora tem que parar. Você pega esse negócio e faz tão pequeno que alguma hora tem que parar. E existem vínculos fundamentais que qualquer teoria de hidrodinâmica relativística como essa, por exemplo, tem que satisfazer. Essas são as perguntas que eu tenho grande interesse e você vai ver que o resto do seminário tem a ver com isso. Bom, nessa área, como em qualquer área, tem sempre algumas coisas que você ouve que realmente não fazem muito sentido. Uma delas é essa aqui. Essas equações feitas por Israel Sur foram provadas serem causais no sentido de relatividade em qualquer situação, pelos próprios autores. é claro, você deveria, como um bom físico teórico, olhar assim e falar assim, não, realmente é muito difícil provar qualquer coisa sobre qualquer circunstância. Então, não tem como fazer sentido esse tipo de frase e, de fato, não faz. O que foi feito por Israel Sur é que eles entenderam causalidade no sentido relativístico somente no regime linearizado perto do equilíbrio, que era o que eles tinham interesse na época. Então, imagina que o sistema está em equilíbrio, você dá um peteleco no sistema, tem umas pequenas flutuações, você lineariza o sistema todo, ali você consegue entender o que acontece. Agora, tais resultados que são bem entendidos na literatura dizem nada, não dizem nada sobre o que acontece nessa teoria na situação que é feita em heavy ions, em colisões de íons pesados, quando o sistema está muito fora do equilíbrio, quando os desvios do equilíbrio, como essa quantidade aqui ou essa, estão da ordem de um ou mais. O que é sabido que deveria ocorrer nas fases iniciais e também em outros pedaços do plasma de quarks e glúteos. Bom, nós resolvemos tentar entender esse problema de uma parte bem mais fundamental e o que foi feito nesse artigo aqui, que vai aparecer daqui a pouco no Physical Review Letters, é entender quais são os vínculos fundamentais que fluidos lativistas têm que ter fora do equilíbrio. Imagina que você começou aquele sistema que estava em equilíbrio, você dá um peteleco, mas imagina que você não dá só um peteleco, você faz um distúrbio maior, fica bem fora do equilíbrio. Será que ainda faz sentido? Será que a própria evolução do sistema está se dando de uma forma causal, no sentido compatível com a relatividade? Bom, as equações de movimento, para aqueles que trabalham na área, vão reconhecer, para outros, não se preocupe, só vejam que são equações parciais, diferenciais, acopladas, em várias das equações, são dez equações acopladas. Agora, o que fizemos nesse artigo? Pela primeira vez, nós derivamos, nós obtemos os vínculos que são necessários para esse sistema fazer sentido na relatividade. Tem várias condições, são bastante complicadas, mas o ponto é que agora a gente sabe que você não pode só evoluir a coisa sem ver o que está acontecendo, você tem que ver se a teoria em si faz sentido, então pela primeira vez nós temos a possibilidade de ver se as equações em si fazem qualquer sentido nesse regime. Bom, esse tipo de trabalho envolveu bastante, uma parte bastante de matemática, e o mais interessante no fim das contas é ver quais são as consequências. Uma vez que agora a gente consegue obter vínculos fundamentais para esse tipo de equações, será, será que nessas simulações que são feitas em colisões de uns pesados, o sistema realmente está satisfazendo as condições mínimas possíveis? Por exemplo, se você está falando que você tem um fluido relativístico, deveria se propagar de forma relativística bonitinha, causal, bem definida. Será que isso é verdade? Bom, não. Nesse artigo recente que nós postamos, o que você vai ver aqui é o seguinte, então, são três evoluções para sistemas diferentes, nós usamos códigos bastante complexos, são usados na área, mas são códigos open source que você pode pegar utilizando, são códigos abertos, e basicamente você vê que tem um código de cores, então, tudo que você vê vermelho mostra violação de causalidade, roxo, são condições onde você não sabe se é causal ou não, pode ser que seja, pode ser que não seja, e azul é quando realmente, definitivamente, o sistema é causal, e o que você vê é como o sistema evolui no plano transverso aqui, x e y, como função do tempo, dependendo do código, dependendo da condição inicial que você coloca para o seu QGP, você pode encontrar coisas bastante complicadas, por exemplo, veja essa condição inicial aqui desse caso, nesse caso, o sistema está completamente a causal, então, você nunca deveria ter usado hidrodinâmica para descrever esse sistema, mas é isso que é feito, esse é o estado da arte da área, e somente é possível porque fomos capazes de entender o que acontece com esse sistema complicado de equações diferenciais parciais não lineares nesse sistema altamente não linear e fora do equilíbrio, então, pela primeira vez nós sabemos, tem um problema, estamos tentando entender o que acontece, por favor, me perguntem depois quais são as consequências disso para a área e para toda aquela primeira parte do seminário que eu falei para vocês sobre o fluido quase perfeito e etc. Espero seus comentários depois. Isso aqui é só mais uma explicação, mas você pode ver em que parte do fluido e quais são as células que você faz na sua simulação e você vê quais são as partes que são causais ou acausais e que têm problemas. Em geral, o que acontece é que mais de 30% das células já começam violando causalidade e isso é um problema sério que está sendo tratado agora na área. Bom, agora vamos falar sobre a outra fronteira. Começamos com a fronteira bem pequena que tem a ver com a parte de física de partículas e física nuclear. Vamos agora olhar para o céu e tentar entender o que acontece com esses fluidos na dinâmica em estrelas de nêutrons. Bom, aqui existem outros tipos de incertezas. No caso do plasma de quarks e gluons que eu falei que você sabia o que era a pressão do sistema em equilíbrio, quando você tem o mesmo número de quarks e anti-quarks, quando o número bariônico líquido é zero, isso não é verdade no caso que você tem, por exemplo, mais bariões do que antibarions. E de fato o que acontece, mesmo em equilíbrio, o diagrama de fase da QCD, você vê aqui a temperatura e aqui a densidade bariônica líquida, nessa parte aqui é entendido o que acontece, isso você entende fazendo cálculos na rede, quando você começa a aumentar a densidade bariônica, quando você começa a ter mais bariões do que antibarion, existe um problema, é difícil você realmente calcular isso, agora existem vários tipos de estruturas, por exemplo, pode ser que tenha um ponto crítico, uma linha de primeira ordem na transição de desconfinamento e transição quiral aqui, e nesse caso é a parte da física de estrelas de nêutrons que acontece quando a temperatura está mais baixa e a densidade está bastante alta, mais denso até do que o núcleo em si. Mas o grande problema é que nessa parte toda realmente não sabemos o que está acontecendo, mesmo em equilíbrio. bom, por muito tempo isso foi assim, o status da área mudou uma vez que ondas gravitacionais foram observadas vindo de colisões de estrelas de nêutrons, e existem várias coisas que foram aprendidas sobre isso, vínculos que apareceram na equação de estado da QCD nesse regime, a densidade é bastante alta e a temperatura é zero. o que eu quero propor aqui nesse seminário e é o tipo de pesquisa que eu estou interessado é que eu acho que esse tipo de observado pode nos dizer mais, pode nos dizer não somente o que acontece com o sistema em equilíbrio, mas também o que acontece com essas estrelas muito próximo da colisão, muito próximo quando elas começam a colidir e o que acontece com essa matéria bastante rica em baryons com temperatura, que a temperatura cresce quando o sistema começa a entrar no outro na colisão. Eu acho que isso vai nos dar a oportunidade de entender não somente a parte em equilíbrio que está sendo feita agora, mas também a parte fora do equilíbrio. Acho que a gente vai conseguir entender pela primeira vez o que acontece com a viscosidade desse sistema em estrelas de nêutrons. Bom, então a pergunta fundamental é como um pedaço desse sistema da QCD que tem bastantes baryons flui na presença de campos gravitacionais bastante intensos. Bom, isso aqui são snapshots da simulação do grupo de Frankfurt. Você vê antes da colisão as duas estrelinhas vindo aqui. Elas colidem. Isso aqui é o tempo zero. Veja a escala. A escala de tempo é bastante importante da ordem de milissegundos. Esse sistema colide, ele estava fazendo assim, estava rodando. Tem várias estruturas que aparecem e mais ou menos nessa ordem de 10 milissegundos onde as gravitacionais são emitidas. Existem várias pessoas tentando entender diferentes etapas dessas colisões na parte em espiral antes de colidir, na parte do merger em si quando colide. Existem, por exemplo, pesquisadores tentando entender se é possível encontrar assinaturas de desconfinamento ou transições de fase que podem aparecer nessa matéria. E o que eu estou interessado é entender se é possível, quando o sistema fica muito complicado aqui, uma estrela está indo dentro da outra, se é possível entender o que acontece em termos da viscosidade ou como o sistema sai do equilíbrio. Esse tipo de pergunta foi feita ao longo dos anos, desde 2004, e recentemente houveram vários trabalhos que motivaram a entender essa pergunta um pouco mais, especialmente vindo da parte experimental com a detecção de ondas gravitacionais. Bom, a primeira coisa que você pode se perguntar é, ok, mas a viscosidade a gente mais ou menos entende o que é, você tem viscosidade de acesalhamento, você tem, por exemplo, condutividade de calor, o que acontece no caso de uma estrela de neutros nesse caso. Bom, a mesma ideia, você tem dissipação relacionada aos acesalhamentos, shear, aqui, e isso tem a ver quando você, você começa a, imagina que você move uma camada de fluido contra a outra, essa é a ideia do shear. Existem várias estimativas de quando isso pode ser relevante, em geral, essa viscosidade, o shear viscosity aqui, seria relevante quando você tem neutrinos que estão presos no seu sistema, essa temperatura está alta o suficiente, e se os gradientes espaciais aparecem mesmo em escalas bem pequenininhas. Lembra que o raio de uma estrela de Newton dá ordem de 10 km, aqui, para viscosar esse acesalhamento e ficar importante, você precisaria de alguma coisa tipo turbulência. Realmente, muita estrutura em escalas muito pequenininhas de comprimento. Outra coisa que poderia aparecer é a quantidade de calor. Como você vê aqui, você tem uma extremidade mais quente, outra extremidade mais fria, e você tem um fluxo de calor indo do quente para o frio aqui. Nesse caso, de novo, em geral, seria conduzido por neutrinos do elétron. A temperatura tem que ser grande. A ideia da temperatura ser grande é só porque você não deixar o neutrino sair. O caminho livre do neutrino não pode ser grande o suficiente para você sair da estrela, então a temperatura tem que ser alta. De novo, nesse caso da quantidade de calor, você tem que ter gradientes em escalas bem pequenas, ou seja, alguma coisa parecida com a turbulência novamente. Agora, um outro canal que é bastante interessante tem a ver com a viscosidade volumétrica em português e em inglês é bulk viscosity. Isso foi estudado com bastante detalhe em 2018 e outras pessoas começaram a estudar depois disso também. E a ideia aqui é o seguinte, o bulk viscosity não é tão conhecido em geral porque a gente sempre trabalha com fluidos incompressíveis, mas basicamente o que isso aqui está te dizendo é que imagina que você tem qual é a viscosidade que aparece ou como você cria entropia no seu sistema se você imagina que você varia o raio do seu sistema nessa bola aqui você varia o raio do seu sistema a densidade de energia varia como a pressão varia dado que a densidade de energia variou. Isso é o que o bulk viscosity mede, esse delay, essa diferença que acontece entre variações da pressão com variações da densidade de energia. e houveram vários estudos uma coisa bastante complicada no sentido que tem várias possibilidades mas em geral essa viscosidade volumétrica esse tipo de efeito imagina as estrelas colhidas quando elas colhidas o sistema ainda está pulsando aqui são essas pulsações que a gente está vendo aqui e como isso aqui é dissipado. Em geral precisa de densidades baixas a temperatura não tão alta então em geral a temperatura tem que ser mais mais baixa e frequências altas desse tipo de movimento oscilatório da matéria. Bom as pessoas começaram a ver se isso é possível se realmente faz diferença isso aqui mostra o que acontece com os gradientes de temperatura como função da densidade do sistema então por exemplo aqui a densidade é cinco vezes mais alta que a densidade do núcleo então aqui está bem no interior da estrela ou aqui por exemplo bem mais no interior da estrela do que aqui aqui é na parte quase na superfície da estrela do crust da estrela de neutro e o que é visto em geral nas simulações que são simulações que não colocam nenhuma viscosidade são simulações em fluidos ideais sem geração de entropia em geral o que se vê é que de fato existem variações significativas de temperatura densidade e da velocidade do sistema então em geral esses são os requisitos para você ver quando você inclui a dissipação o que aconteceria com o sistema a conclusão em geral desse artigo em 2018 foi que esse tipo de fenômeno de fenômeno viscosidade volumétrica deveria ser investigado em simulações e é claro outros tipos de contribuições viscosas como quantidade térmica viscosidade de alimento em princípio também mas pelo menos em geral quando se trata da viscosidade volumétrica nessa escala de tempo da ordem de milissegundos esse é o tipo de observável que talvez seja interessante para entender como o sistema sai do equilíbrio naquela colisão bom então a pergunta é o que acontece quando a gente tenta combinar um fluido relativístico aqui naquele caso em heavy ions é claro as simulações são todas feitas no espaço-tempo plano espaço-tempo de Mikkowski mas o que acontece quando a gente tenta generalizar isso no caso de relatividade geral quando agora o próprio espaço-tempo em si é dinâmico bom por muitos anos resolveram por muitos anos existia um problema nessa área que a ideia de você colocar viscosidade de maneira consistente na realidade geral existiam vários problemas essa é a ideia desse technical roadblock aqui e eu vou explicar para vocês um pouco qual era o tipo de problema e como isso foi resolvido recentemente bom em geral por que é tão complicado tentar entender o que acontece com esse fluido relativístico no caso onde o espaço-tempo em si é dinâmico bom é claro as equações de Einstein e as equações do fluido são equações não lineares sozinhas já são complicadas quando combina não era para ficar melhor e de fato é complicado e os trabalhos antigos que foram feitos isso aqui vai desde a época de Eckert e Landau-Lifschutz desde os anos 40 no século passado as teorias feitas antigamente tinham essas teorias para os fluidos viscosos e existiam problemas fundamentais no sentido que essas teorias eram acausais ou instáveis e instável aqui significa o seguinte imagina que o sistema está em equilíbrio você dá aquele peteleco de novo o peteleco ao invés de morrer e voltar para o equilíbrio como acontece com qualquer fluido decente ele começa a crescer e começa a crescer e explode então isso é uma coisa que a gente não vê esse tipo de instabilidade é ruim então está te dizendo que a teoria tem algum problema e outra coisa a parte mais técnica para aqueles que trabalham com isso também quando se coloca para tentar resolver as equações de um fluido viscoso em realidade geral não é sabido se o problema de valor inicial em si era bem definido você começa com as suas equações fala com as suas condições iniciais pergunta esse troço anda esse negócio evolui faz sentido a solução existe a solução é única nada disso era sabido para os fluidos viscosos nesse aspecto a situação mudou dramaticamente nos últimos dois anos como eu vou mostrar para vocês agora e acho que a grande evolução que veio nesse aspecto é essa ideia de teorias generalizadas de primeira ordem de fluidos viscosos vou explicar para vocês o que significa essas palavras aqui agora bom vamos pensar o que acontece no sistema próximo do equilíbrio e essa é a ideia fundamental que acontece que tem a ver com a expansão em derivadas bom a ideia é a seguinte isso é a ideia principal que vem nesses artigos que nós trabalhamos desde 2018 outras pessoas também trabalharam como você pode ver aqui e a ideia é bastante simples em princípio que é o seguinte imagine se está com o sistema em equilíbrio por exemplo esse cafezinho aqui está bonitinho agora pensa que você está falando agora de uma teoria quântica de campos uma teoria quântica de campos vai ter um tensor de energia momento que é um operador você calcula o seu valor esperado você pode calcular correlações se você quiser mas pensa por exemplo no valor esperado na função de um ponto só o valor esperado do tmin ou por exemplo o valor esperado da sua corrente bariônica ou sua corrente de partículas esses caras são operadores na sua teoria de campo e em geral eles são bem definidos se você sabe qual é o estado do sistema você pega a maternicidade calcula esse negócio toma o traço pum sai o valor esperado desse sistema desses operadores agora o que é feito em equilíbrio em equilíbrio é claro você sabe esses caras e você decompõe essas variáveis em variáveis tradicionais da hidrodinâmica por exemplo na temperatura ou potencial químico ou a densidade de partículas e o fluxo e a velocidade do fluido em geral em equilíbrio você tem um mapeamento muito bem definido do que é a temperatura o que é o potencial químico e o que é a velocidade do fluido agora o que acontece fora do equilíbrio é claro fora do equilíbrio a teoria de campo funciona perfeitamente você pega a sua matriz a densidade agora não é a matriz em equilíbrio mas você em princípio pode calcular a sua função de um ponto e qualquer outro ponto que quiser esses operadores é claro são bem definidos os valores esperados são bem definidos mas agora o que significa temperatura potencial químico e velocidade do fluido quando o sistema está fora do equilíbrio por exemplo nessa colisão de duas estrelas aqui você colide em princípio não tinha nada estava bonitinho aqui o sistema depois a coisa começa a ficar bastante complicada como você vê aqui e é claro vai ter flutuação de densidade de energia em todos os lugares então o ponto que era entendido anos atrás mas meio que se perdeu na área é que essas variáveis como você quebra como você decompõe o valor esperado desses operadores em termos dessas variáveis que você define temperatura potencial químico isso pode ser feito em várias maneiras de fato em maneiras em número infinito de maneiras isso pode ser feito cada uma dessas maneiras define uma coisa que se chama frame hidrodinâmico por exemplo o Eckert fazia de um jeito o Landau-Lift fazia de outro jeito e meio que na área se perdeu o conhecimento que você pode definir essas variáveis de qualquer maneira que você quiser o que nós fizemos nós fizemos o seguinte tentamos entender a hidrodinâmica realmente como uma teoria efetiva para descrever a física de comprimento de onda grande e energia pequena de um sistema de muitos corpos que pode estar fora do equilíbrio então o que você faz como em qualquer teoria efetiva você tem que escrever a coisa mais geral possível e daí ver quais são as consequências bom quais foram os passos você começa com o seu T-Mini ou a sua corrente de Bairros por exemplo e você quebra esse cara em todos os pedaços possíveis e imagináveis usando nesse caso aqui uma velocidade que você define aqui você vai ter coisa parecida com energia pressão tensores aqui fluxo de calor e etc a primeira coisa que você vê é que esses pedaços aqui e esse pedaço aqui estão associados em geral com dissipação e quando você tem dissipação você tem mais termos então a coisa fica mais complicada do que em equilíbrio como você fixa esses termos em geral você precisa de diferentes hipóteses a hipótese fundamental que é o que faz mais sentido foi o que nós fizemos você começa com o fluido em equilíbrio onde as dissipações a dissipação vai para zero os gradientes são pequenos e o que você faz começa a tirar o seno do equilíbrio um pouquinho vai se tirando um pouquinho e vê como é que o sistema reage aí outros requerimentos tem que ser compatível com a segunda lei hidrodinâmica tem que voltar na física na realm ativística quando as velocidades envolvidas são pequenas etc bom se a hidrodinâmica é uma teoria efetiva para descrever o movimento macroscópico de um sistema então você tem que usar as regras de teoria efetiva então o que você faz você define suas variáveis nesse caso por exemplo a temperatura o potencial químico e a velocidade do fluxo a velocidade do fluido e o que você faz você escreve a coisa mais geral possível numa dada contagem por exemplo de power counting o que a gente faz é o seguinte em equilíbrio você fica só com essa coluna aqui essa aqui essa aqui e todos esses caras são zero quando o sistema começa a sair do equilíbrio aparecem esses gradientes dessas variáveis por isso que eu comecei a colocar esses caras aqui e é claro isso aqui apareceu e ficou simples entre aspas nesse caso porque eu parei a série em primeira ordem derivada em princípio eu poderia ir para a segunda ordem terceira ordem quarta ordem etc esse é o tipo de raciocínio que existe sempre em teorias efetivas no sentido que você tem uma derivative expansion uma teoria efetiva existem vários exemplos na física aqui o que a gente fez foi escrever a teoria mais geral possível que você pode fazer em primeira ordem nesse caso aparecem os coeficientes de transporte as coisas que te dão viscosidade e desalhamento viscosidade volumétrica e o fluxo de calor e esses coeficientes todas essas coisas aqui parametrizam a liberdade intrínseca que você tem de escrever quais são as variáveis dinâmicas da sua teoria fora do equilíbrio agora o negócio complicou tem várias coisas vários termos etc quais são as escolhas que são físicas bom o que nós fizemos existem vários constraints vários vínculos existem vínculos que aparecem na produção de entropia pela imposição da segunda lei existem também vínculos que aparecem por causa da causalidade você tem que falar que esse sistema se comporta de maneira causal no sentido da relatividade falar que o sistema é estável não é aquela coisa louca que você começa a ter um equilíbrio faz uma coisinha com ele e ele explode e isso leva a um conjunto de definições para essas suas variáveis dinâmicas fora do sistema fora do equilíbrio eu vou falar um pouco para vocês como esses constrões aparecem esses vínculos aparecem no caso de causalidade e estabilidade por exemplo então uma coisa que a gente tentou responder é como esses desenvolvimentos na parte teórica de fluidos relativistas podem ser usados para entender essa matéria formada em estrelas de nêutrons bom esse pedaço como eu falei não se preocupe muito com as equações a ideia aqui é que você tem uma maneira de decompor a corrente de barions para onde os barions estão indo e como você decompõe a intenção de energia em momentos você faz isso da maneira mais geral possível colocando todas as diferentes contribuições que podem aparecer na dada ordem da sua teoria efetiva nessas expansões derivadas e o que você faz você impõe vários vínculos fundamentais na sua teoria por exemplo o primeiro vínculo fundamental é causalidade causalidade é uma propriedade essencial da relatividade que é claro obviamente está presente também num espaço-tempo curvo e o que você vê aqui é basicamente o seguinte que um dado ponto x no espaço-tempo aqui só pode ter tira influência de uma certa área finita no seu passado é isso que está dizendo aqui e esse tipo de ideia também pode ser feita no caso não somente de um cone bonitinho mas também na realidade geral onde a gente meio que desenhou esse negócio um pouco distorcido porque o espaço-tempo em si é curvo o que nós fomos capazes de provar nesses artigos é que esse sistema agora imagina que é o sistema dado pelas equações do fluido e as equações de Einstein completamente acopladas esse sistema é causal então não existe nada que se propaga velocidade maior que você da luz esse tipo de resultado é um resultado que é válido mesmo numa teoria completamente não linear não tem nenhuma hipótese aqui sobre o campo ser fraco sobre não sei o que nada disso são teoremas geral é um dos primeiros teoremas que foram provados aqui teorema 1 dadas essas condições o sistema é causal a segunda parte que é bastante importante para as pessoas que fazem simulações numéricas tem a ver com e de fato a teoria em si é que o problema tem que ser um problema bem imposto o que significa isso lembra que a gente tem um sistema de equações diferenciais parciais esse problema é dito ser localmente bem imposto se dado as condições iniciais os seus dados iniciais uma solução local existe essa solução é única você não quer trabalhar com uma coisa que vai produzir múltiplas soluções e essa é um outro uma outra hipótese que eu estou colocando aqui que a solução depende continuamente nos dados iniciais então você muda os dados iniciais um pouquinho a solução muda continuamente isso em geral a gente nem pensa nisso na física a gente meio que já assume que é um negócio que é a verdade mas princípio de coisa fluidos relativísticos viscosos na realidade geral é bastante importante tentar provar isso porque nunca tinha sido provado antes como nós fizemos aqui nesse artigo aqui do ano passado que está sobre revisão agora nós provamos que essas equações desse fluido relativístico são causais como eu tinha falado antes e são fortemente hiperbólicos a única coisa que significa aqui é que esse problema de valor inicial é bem imposto significa que agora é sabido que a solução existe a solução local existe ela é única e você faz sentido colocar esse negócio no computador e resolver isso foi provado nesse teorema fundamental aqui nesse artigo e é válido para o sistema completamente não linear sem nenhuma hipótese tanto para a parte da relatividade geral quanto para o fluido em si isso vale para todo o sistema para o sistema completo de equações não lineares parciais outra coisa que nós provamos também é que o estado de equilíbrio é estável ou seja, a teoria faz sentido não é uma loucura como eu havia falado antes bom baseado na nossa experiência com íons pesados quando nós fizemos essa transição entre fluidos ideais para fluidos viscosos mas é claro nesse caso no espaço-tempo plano houveram várias novas coisas foram descobertas na área em física de altas energias teóricas apareceu essa parte do fluido quase perfeito um grande entendimento do que acontece nas condições iniciais desse plasma de quarks e glumes toda essa ideia de hidrodinâmica até essa extensão fora do equilíbrio conexão com outras áreas por exemplo a DSFT área de cold atoms eu imagino que a inclusão de efeitos viscosos nessas simulações de estrela de nêutrons vai de fato nos forçar a voltar aqui e reescrever o que está acontecendo tentar entender de volta como o sistema sai do equilíbrio e isso é bom porque traz novas oportunidades e abre de fato a chance de existirem novas descobertas tais como o que aconteceu no plasma de quarks e glumes onde se descobriu ninguém sabia foi descoberto experimentalmente entendido teoricamente que aquele sistema se comporta como um fluido quase perfeito não sei o que vai acontecer aqui mas eu acho que é garantido que vai ser interessante bom em termos de conclusões eu falei para vocês um pouco sobre o plasma de quarks e glumes e como ele é formado nas colisões de hinos pesados que nos força a tentar entender o que acontece com fluidos relativísticos mesmo fora do equilíbrio bem fora do equilíbrio eu mostrei para vocês que existem novos vínculos que são bastante desafiadores nesse entendimento desse tipo de fluido fora do equilíbrio e na segunda parte do seminário falei para vocês sobre colisões de senhores neutros e como elas nos dão a possibilidade de determinar não somente o que é a equação de estado daquela matéria mas também o sistema fora do equilíbrio e finalmente falei para vocês também uma nova formulação de como você descreve um fluido relativístico em relatividade geral que eu acho que vai ser bastante útil no futuro e pode levar a novos entendimentos conceituais mas também numéricos você pode simular e tentar descobrir aquele sistema nesse caso o sistema viscoso de estrelas negras então espero que esse tipo de coisa seja relevante no futuro bom é isso obrigado ótimo Jorge muito obrigado pela apresentação foi excelente aliás eu gostaria agora de passar para as perguntas e vejo que nós já temos duas perguntas no chat a primeira é de Ren Hiayama e a pergunta é a seguinte a causalidade no começo da evolução hidrodinâmica numa HIC tem a ver diretamente com a granularidade do sistema não diretamente mas faz 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 diferença faz diferença deixa eu voltar aqui então a pergunta foi sobre esse pedaço aqui sim então o que essa pessoa viu é que de fato esse cara parece que tem muita estrutura isso é uma pessoa que trabalha em heavy hands eu não lembro pelo nome esse tipo de estrutura chamado epiglasma tem bastante estrutura espacial então você poderia dizer não aqui o número de Knudsen aquela coisa supostamente pequena é grande e de fato é verdade então você já esperaria que aqui o negócio seja ruim então em geral quando você vê muita estrutura e muitos gradientes bem fortes assim você vai ter problemas o teorema a gente meio que já sabia que tinha que ser o caso o que o teorema provado aqui te diz é falar assim é realmente o negócio é ruim e é a causal então você consegue provar que é o caso agora tem uma coisa interessante que acontece aqui imagina que você começa com aquele QGP bonitinho aquele pudimzinho ali sem estrutura nenhuma que seria esse cara que eu falei aqui esse aqui agora se você começa com esse cara aqui mas para tempos bastante curtos próximo da colisão existe uma coisa que chama expansão longitudinal que fica bastante grande bastante importante para tempos curtos depois que o sistema colidiu mesmo esse carinha aqui que quase não tem estrutura espacial nenhuma no próximo time step quando esse negócio evolui vai criar uma viscosa absurda porque tem um gradiente muito forte na parte longitudinal do sistema e aí vai te levar a problemas também então é uma combinação de tempo curto com bastante estrutura muito bem nós temos mais uma pergunta no chat da Frederique Grassi a pergunta é o que pode ser dito sobre a causalidade quando a energia no centro de massa decresce beam energy scan acho que a figura que mostrou é para o LHC chumbo colidindo com chumbo certo 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 essa é uma pergunta muito boa nós não sabemos ainda porque o teorema que foi provado aqui foi publicado agora ele envolve esse tipo de equação então para o Frederique que trabalha nessa área o que acontece nós não colocamos nesse teorema os efeitos do potencial químico realmente o foco era o LHC mas em princípio nós estamos já trabalhando nisso vai ser possível obter todos esses constraints de novo no caso de um potencial químico você bota ali uma corrente de barium fala que tem mais barium do que antibarium vão sair novos constraints assim e aí a gente vai poder checar se a pergunta foi se a gente conseguiu ver alguma diferença indo por exemplo do LHC para o RIC que já tem um fator 10 na diferença da energia não cara no RIC também tem problemas também tem bastante problemas eu imagino que esses problemas vão permanecer também no beam energy scan quando você diminui de novo a energia do centro de massa para um fator 10 mas tem que ser feito ainda então como os constraints não existem ainda ninguém sabe mais uma pergunta aliás duas perguntas no chat aliás as perguntas podem ser feitas também oralmente é por favor faça eu não consigo ver eu não consigo ver ninguém aqui que o negócio é complicado aqui mas pode perguntar eu vou ler a pergunta do Fernando Brandt quais seriam os possíveis observáveis medidos via ondas gravitacionais nesse contexto sim sim no contexto da parte da simulação aqui o que acontece a viscosidade bom isso é o tipo de coisa que estamos tentando entender agora estamos fazendo uma colaboração com pessoas que trabalham nessa análise de dados para o LIGO então um efeito óbvio que aparece é que pode ser que tem uma atenuação na onda gravitacional que geralmente a gente atribui a outros fatores que poderiam estar relacionados com viscosidade então por exemplo existe um cálculo deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui então por exemplo isso aqui é um dos isso é um artigo que vai sair daqui a pouco a gente está tentando acabar esse artigo um dos efeitos que aparece que modifica a distribuição de matéria de como esse sistema se propaga então afeta a distribuição de temperatura afeta a distribuição de velocidade como se trata da parte da onda gravitacional em si esse cálculo ainda não foi feito pelo menos não pela gente um cálculo que foi feito deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui um cálculo foi feito em 2017 esse cálculo tem algumas inconsistências não é sabido por exemplo se a causalidade está bem feita e outras coisas assim mas uma das coisas meio óbvias que eles fizeram foi ver o que acontece com o sinal da onda gravitacional você vê que essa parte vermelha é a parte sem viscosidade e depois eles colocaram viscosidade e aí você vê que tem uma atenuação óbvia aqui e também muda um pouco a frequência como a distribuição de frequência o problema é que existem alguns issues aqui nesse tipo de simulação como esse negócio é feito no sentido das equações em si eles usaram equações que não eram bem entendidas e o segundo é que eles colocaram um efeito absurdo tipo assim foram lá com a mão e botaram um vascular absurdo a gente não acha que vai ser assim a gente está tentando entender agora nos próximos dois, três anos quais são os efeitos mas para isso você tem que ter um código que resolve essas equações viscosas esse tipo de código bem definido ainda não existe está sendo feito agora muito bem temos pelo menos duas perguntas mas também pelo chat uma de Arthur Lopes que consequências para o campo podem ter essa medida da causalidade nos primeiros instantes das simulações parece que todas as simulações na figura desculpa eu perdi parece que todas as simulações na figura tendem ao equilíbrio nos instantes finais pelo menos sim então oi Arthur então esse negócio que acontece é o seguinte quais são os efeitos então a primeira coisa é meio difícil de saber porque todas as simulações que foram usadas essas são as simulações padrões que existem na área como você sabe e essas simulações são usadas para você extrair a viscudalidade de salinamento o boco viscócea e etc então em todas as simulações essa contaminação já aparece agora o que eu acho que pode estar acontecendo aqui é o seguinte então nesse primeiro estudo a única coisa que a gente conseguiu fazer a gente tentou meio que sair com esse negócio rápido aqui foi mostrar por exemplo o número de células que no início já começam ruim então no início você tem várias células que já começam mal quando o sistema vai expandindo o que acontece é que o sistema expande e os tensores viscosos piminis eles começam a cair quando começa a cair o sistema fica melhor a simulação começa a ficar mais azul como a que você está vendo aqui não quer dizer que o sistema está necessariamente perto do equilíbrio só significa que a simulação está preservando a causalidade então o que eu acho que vai acontecer é o seguinte o que tem que ser feito você tem que pegar esse negócio e de alguma forma tentar descrever os dados sem ou pelo menos minimizar o quanto de células acausais são criadas no sistema essa é a primeira coisa que eu acho tem que ser feito para tentar entender que efeito que faz então isso pode ser feito no contexto dessas das simulações baesianas você tem um sistema com vários parâmetros você faz simulações e faz uma análise baesiana depois dos resultados o que eu acho deve ser possível de alguma forma você vai ali e tenta colocar um vínculo ou dizer se acontecer esse negócio bota uma penalidade aqui nesse negócio eu acho que o que vai acontecer no fim das contas é ou que os coeficientes de transporte e outras variáveis vão ser afetados e que provavelmente o que pode acontecer é que o que a gente acha que é o eta sobre essa não é realmente um valor um pouco diferente mas já que o dado a ideia é que você trabalhar no estado da arte você escrever os dados falar de precisão qual é a porcentagem do erro eu acho que a gente está um pouco fora nesse aspecto existem aspectos fundamentais aqui que a gente tem que tentar entender por exemplo aqui esse negócio não tem nada a ver com a hidrodinâmica não era para usar a hidrodinâmica aqui e a gente usa a gente no sentido a área de pesquisa em geral então não está muito claro ainda para mim se o vedor sobe o vedor desce nesse aspecto mas eu acho que o ponto todo é tentar entender isso muito bem nós temos mais perguntas de perdão Vinícius Silva Franção ele colocou três perguntas eu vou ler primeiro e depois eu pediria que talvez essa pessoa faça suas perguntas oralmente se for possível as demais quando você fala de teorias de viscosidade você fala sobre a versão relativística das equações de navio Stokes ou das teorias de segunda ordem em viscosidade existem regimes da teoria de segunda ordem de viscosidade em que não há causalidade dos sistemas sim e sim então a primeira então nessa segunda parte aqui a teoria que geralmente você vai no livro do Landau pega o livro do Landau abre a teoria do Landau é isso aqui é basicamente você tem uma decomposição dessa e você joga fora vários desses coeficientes então o que o Landau fez basicamente tudo bem nos anos 50 a ideia de teoria efetiva não estava tão bem entendida ele fez escolhas para escrever a sua teoria nesse caso a teoria relativística de navio Stokes que no fim das coisas a gente acaba vendo que não eram consistentes com a relatividade em si então por exemplo um dos grandes problemas era o seguinte era você dizer que um observador que se move junto com o fluido sempre vê a densidade de energia do sistema em equilíbrio então essa é uma hipótese que obviamente é válida no sistema em equilíbrio mas o Landau assumiu que também seria o caso fora do equilíbrio o que a gente viu quando a gente escreve a teoria mais geral possível nesse tratamento de teoria efetiva é que é impossível não é verdade basicamente esse tipo de termo que aparece aqui na correção da densidade de energia tem que ser diferente de zero esse coeficiente que o Landau coloca para zero porque ele quis que ele achou que era razoável no fim das coisas a gente vê que de fato não é razoável no sentido de relatividade então esse cara que violaria a causalidade então uma coisa que a gente aprende é que na descrição dessas teorias de primeira ordem quando um observador que está vendo o fluido se mover ou que se move junto com o fluido acaba vendo que a densidade de energia que ele tem é um pouco diferente do que ele teria em equilíbrio o que é até razoável com relação com relação a segunda pergunta a segunda pergunta tem a ver com teorias de segunda ordem no sentido de teorias de Israel Stewart que são essas teorias aqui e de fato o que nós provamos usando os teoremas existem regiões onde essa teoria de fato é a causal que são esses caras aqui tudo essa coisinha vermelhinha aqui é isso tudo a causal uma coisa que é interessante que é o seguinte nessa área existe um probleminha que é o seguinte o Israel Stewart e outras pessoas nos anos 80 entenderam o que acontece com essa teoria no regime linear próximo do equilíbrio no regime linear próximo do equilíbrio existem vínculos que esses coeficientes tem que satisfazer que esse tempo de relaxação que essa viscosidade tem uns coeficientes que você vê que tem que ser relacionados para que causalidade valha no limite linear próximo do equilíbrio o que nós fizemos foi calcular o problema completo no sistema completamente não linear fora do equilíbrio o que que acontece é claro as nossas condições voltam nas condições lineares mas a gente tem mais o que a gente tem aqui não sei se é quase impossível conseguir ler isso aqui mas existem várias desigualdades que relacionam não somente os coeficientes de transporte mas também os valores dos campos em si a variação com relação ao bulk e o xílio não sei se você consegue ver aqui tem um pi aqui tem um pi então o que acontece no regime não linear você de fato tem um os conceitos são mais fortes ou seja se você sabe o que acontece linearmente você não consegue extrapolar para o que acontece não linearmente é por isso que esses resultados são novos ninguém sabia todas as simulações todas até as vermelhinhas aqui todas elas satisfazem os vínculos lineares mas elas perdem os vínculos não lineares que tem a ver com a física bem fora do equilíbrio que é o que acontece em heavy arms eu lavo minhas mãos nesse aspecto eu acho que o Vinícius Silva Franção tem mais duas perguntas será que não gostaria de colocar oralmente por favor vocês estão me ouvindo? sim oi Jorge então nessas simulações mesmo nessas condições iniciais quando você fala que essas condições iniciais elas não são causais o que isso significa exatamente? nesse caso significa que a velocidade de propagação dessa teoria a velocidade de propagação de qualquer distúrbio linear distúrbio que aparece aqui nesse regime não linear se propaga ou mais rápido que a velocidade da luz ou uma coisa até pior as equações em si não são nem hiperbólicas certo é isso que significa e pode continuar desculpa não, não era só isso era só isso e em campos gravitacionais intensos falando já de relatividade geral as equações de fluidos perfeitas elas permanecem causais? sim se então o teorema análogo dessas coisas que a gente provou aqui você consegue de fato se foi entendido mais de 50 anos atrás um sistema um fluido ideal em relatividade geral ele é localmente bem imposto se a velocidade do som do sistema é menor que a velocidade da luz menor ou igual a velocidade da luz e a outra coisa também é que você tem que assumir para provar o teorema você tem que assumir que a densidade de energia nunca é zero a gente fez isso aqui também você tem que assumir que a densidade de energia é rapidamente próxima de zero porém não zero isso é bastante conhecido nesse aspecto o que a gente fez foi meio que fazer isso pela primeira vez na teoria relativística com viscosidade certo obrigado nós temos mais uma pergunta de Fábio Canedo gostaria de fazer a pergunta oralmente por favor sim oi Jorge tudo bem tudo bem a minha pergunta se a a evolução da da causalidade das células ali se você aquele tipo de análise foi realizada para métodos lagrangianos ou só para orlorianos o método numérico de simulação se isso teria algum tipo de efeito boa boa Fábio todos esses códigos que estão feitos aqui eles são códigos realmente do tipo grid eles são códigos eulerianos por exemplo o código I.B. Vishnu e o Music são códigos eulerianos eles são códigos num grid você poderia fazer uma coisa lagrangiana também o teorema ele não vê isso no teorema é uma coisa matemática pura como você resolve o problema é nosso como você resolve o problema é do cara que resolve então se tem violação de causalidade aqui vai ter também quando for na teoria lagrangiana agora eu não sei o que vai acontecer essa pergunta mais técnica no sentido do código em si porque esses códigos eles têm correções interessantes por exemplo nesses códigos quando a violação fora do equilíbrio começa a ficar muito grande de fato até maior do que isso aqui o código vai lá arbitrariamente naquela região onde a violação onde não a violação de causalidade mas quando o distúrbio fora do equilíbrio fica muito grande ele vai lá e bota pra zero ou diminui não bota pra zero mas diminui na mão o código faz isso na mão nesse aspecto aqui houveram algumas células onde isso aconteceu mas nem todas de fato a grande maioria não foi assim então eu acho que isso aqui não é uma coisa numérica se fizer na parte lagrangiana também vai acontecer agora eu não sei como é que o código lagrangiano vai se virar porque pelo menos os códigos a gente tem ideia por exemplo o código que a Jack trabalha eu não sei como é que o código se viraria com um negócio tão a causal eu acho que provavelmente nem roda porque esse tipo de correção na mão o código dela não faz então isso é uma pergunta interessante está sendo investigada obrigado bom não sei se mais alguém gostaria de fazer uma pergunta eu tenho uma pergunta a respeito desse teorema de boa postura que você apresentou na parte final eu queria entender algumas coisas nesse teorema a primeira delas é um pouco trivial talvez as equações com que você lida são equações hiperbólicas? nós mostramos que são ah sim isso é parte do teorema então João de fato até provar que era hiperbólica era complicado porque é claro a equação de astas são hiperbólicas a equação de um fluido ideal sem viscosidade é hiperbólica foi provado antes a do fluido viscoso não era sabido e viscoso com relatividade então a gente tem que pegar e provar que o troço todo é hiperbólico por isso que aqui você vê no dado inicial você tem a curvatura etc a parte da métrica também então isso equivale não somente para o fluido mas para o espaço-tempo em si ah isso é interessante na Via Stokes obviamente não é hiperbólico não isso é origem de todos os problemas quer dizer quando se faz a situação completa relativística você está dizendo que sob essas condições aí você volta a ter pelo menos hiperbolicidade nas equações aqui de fato eu diria até nem nem eu diria até mais isso aqui é é a melhor coisa que a gente poderia imaginar sem ganhar um milhão é exato porque a gente consegue é notável isso o sistema é hiperbólico é fortemente hiperbólico é bem posto localmente veja que é um sistema é local então eu defino a gente resolve o problema de coxia do sistema a gente consegue provar que a solução existe e a única por um tempo a gente não provou global well-posing isso aí ah certo eu ia perguntar isso é não isso aí a gente não provou e eu imagino que deve ser tão difícil quanto o caso não relativístico em si deve ser muito até pior agora uma coisa que eu posso dizer é o seguinte que é interessante no caso do fluido relativístico ideal em espaço-tempo plano então sem a realidade geral só com a realidade restrita o Chris Sodulo ele tem vários resultados que mostram que em geral você o sistema não vai ser realmente globalmente bem posto você vai ter soluções que começam bem definidas e alguma hora bum e esse essa explosão esse bum que eu falei basicamente você vai ter ondas de choque que geralmente aparecem fluidos não é sabido o que acontece aqui não é sabido esses resultados de Chris Sodolo de instabilidade de Minkowski são até para ausência de matéria com ondas gravitacionais só sim sim tem a parte do Chris Sodolo Kleinman isso exatamente exato a gente tem bastante interesse nisso porque a parte da hiperbolicidade é fundamental para as pessoas primeiro porque era para ser geral para qualquer coisa era para continuar hiperbólico você tem que resolver o negócio entender a parte do problema de Cochi ficar bem definido e também é muito bom para a solução numérica uma vez hiperbólico e bem posto você pode pegar e resolver no computador e saber que o que vai sair ali pelo menos tem a chance de estar certo o fato de ser o fato de ser tudo hiperbólico não garante a existência de soluções globais pelo contrário a gente sabe que tem colapso gravitacional se você tiver superfícies armadilhadas tem colapso pinrows etc essas coisas todas podem ocorrer e eu vejo até pelo anunciado do teorema que vocês ou estudaram bastante de EDPs ou tiveram colaboração de algum matemático porque eu vejo ali espaços de Soboleve etc exatamente claro isso aqui veio de uma colaboração com um matemático brasileiro que trabalha em Vanderbilt o nome dele é Marcelo de Sconze e ele é o cara que está me ensinando PDE há um tempo já ah sim porque em geral a gente não aprende bem nesse nível mas é muito interessante porque a solução desse problema esse problema da hiperbolicidade das equações meio que já está na área mais ou menos uns 80 anos desde quando Landau e Eckert começaram a escrever as equações deles e a solução de fato veio de uma colaboração entre matemáticos nesse caso Marcelo e eu que sou físico porque nós entendemos o que estava faltando de fato a grande coisa veio da física que é a ideia de que você faz uma teoria efetiva você realmente tem que botar todos os termos você não pode sair jogando coisa para fora ainda mais no regime de uma coisa que você não entende ainda tem que botar tudo e ver o que acontece foi o que a gente fez e funcionou é de se esperar nós temos mais duas perguntas eu não sei quem fez a primeira pergunta uma é de Felipe Dílio não sei se Felipe você gostaria de colocar a pergunta oralmente e depois tem também José Jimenez que gostaria também de colocar uma pergunta por favor senão eu leio a pergunta eu só gostaria eu só gostaria de perguntar se questões de vorticidade entram dentro desse teorema que vocês provaram ou se são eliminadas por hipóteses que vocês fazem porque tem questões de possíveis singularidades que poderiam surgir e daí o problema não estaria bem posto possivelmente muito boa pergunta nesse teorema aqui não de fato nessa parte da teoria geral não existe nenhuma hipótese com relação à vorticidade isso é uma pergunta bem interessante porque o meu colaborador Marcelo os primeiros usados que ele teve que não eram tão fortes como o que aconteceu aqui agora tinha a ver com a parte de causalidade em uma teoria proposta bastante tempo atrás pelo Lichnerowicz que de fato ele teve que fazer algumas hipóteses assumir por exemplo que a velocidade era zero e coisas assim não, não aqui realmente não tem nada o enunciado se você for ver no artigo realmente ele é bastante geral ele é bastante geral aqui então realmente não tem nada no caso de heavy ions aí uma coisa que eu posso dizer é o seguinte no caso de heavy ions existem várias equações existem vários termos aqui por exemplo tá vendo esse termo aqui acopla o bulk viscosity com o tensor shear que é o gradiente transverso ao flow e simétrico e também traceless tem um outro termo que poderia aparecer outras contribuições que poderia aparecer envolvendo o tensor de vorticidade nesse artigo aqui nós jogamos aqueles caras para zero não colocamos nesse teorema aqui que aparece no contexto de heavy ion foi basicamente por simplicidade mas esses termos ficam bastante importantes quando você decresce a energia da colisão no contexto da pergunta da Federica esses caras vão ser importantes então a gente também colocando eles lá mas nesses teoremas aqui da tela geral não não tem nada realmente é isso aí muito bem Rosa Jiménez gostaria de fazer colocar suas perguntas por favor isso oi Jorge tudo bom? tudo bem eu queria perguntar por exemplo no caso das colisões de íons pesados a gente tem aqueles atratores hidrodinâmicos e no caso daquelas equações que você criou para o merger de estrelas de nêutrons com viscosidade e tudo nesse caso você poderia ter um análogo de atrator e talvez aquele poderia ter um efeito astrofísico? excelente pergunta Rosa excelente pergunta a primeira pergunta a resposta é sim mas é meio complicado de mostrar mas as equações são essas aqui você pega esse tmini bota dmi tmini igual a zero então conservação de energia e momento um monte de termos um monte de PDE a gente consegue de fato isso é um artigo que vai sair daqui a pouco onde nós mostramos como poderia ser o atrator nesse caso do atrator hidrodinâmico já fizemos no caso de sistemas com bastante simetria no caso de por exemplo no fluxo de Bjorken nós mostramos que tem um atrator lá e o atrator em geral ele aparece acho que basicamente por causa da causalidade a causalidade está relacionada uma vez que você bota a causalidade você tem que fazer por exemplo pensa numa flutuação ou como uma onda de som por exemplo se propaga no sistema para K pequeno para wave number pequeno ômega vai com a velocidade do som vezes um K ômega vai assim vai linearmente em K aí depois a viscosidade te dá um termo que vai quadrado com K tem um eta sobre S K quadrado depois tem um K ao cubo etc mas depois se esse negócio é causal pensa mesmo no sentido linearmente furrezinho assim da vida você vai ver que esse ômega depois tem que voltar e ficar um cara linearmente em K isso significa que uma teoria para ser causada tem que ter uma soma ou uma ressoma de derivados espaciais geralmente o atrator vem disso então essa teoria também tem com relação a segunda isso é uma coisa uma pergunta excelente eu já fiz a pergunta estou tentando responder o problema é que tem que ter um código tem que ter um código pega esse negócio resolve exatamente e ver se tem esse tipo de atrator mesmo na presença de velocidade geral ou por exemplo estrela de nêutrons isso seria fantástico a gente está tentando trabalhar nesse tipo de coisa mas ainda não está feito tá bom muito obrigado Vinícius Franção eu estou levantar a mão gostaria de fazer uma pergunta mais uma sim gostaria sim Jorge como que fica as questões termodinâmicas vocês costumam usar termodinâmica ideal mesmo ou vocês fazem algum tipo de extensão para sistemas fora do equilíbrio como que vocês fazem isso sim sim então em geral o que acontece quando o sistema está fora do equilíbrio aqui né de fato toda essa motivação da segunda parte do seminário veio de um talvez um entendimento melhor do que que significa essas variáveis temperatura potencial químico e velocidade do fluido no sistema fora do equilíbrio né em geral o que você faz quando você está no equilíbrio por exemplo vou te dar um exemplo na prática na prática o que você faz essa correção nessa teoria isso aqui o que que é a densidade de energia vista por um observador que se move junto com o fluido o que a gente está dizendo é que tem um pedaço que a gente chama de epsilon que é um pedaço que seria se o fluido tivesse em equilíbrio seria todo ele e tem uma correção que a gente pode escrever em termos da temperatura etc agora a parte da pressão ela é dividida em dois pedaços de novo um pedaço que é a pressão determinada como se fosse no equilíbrio então esse p aqui é uma função de epsilon e n onde n é a densidade das partículas agora esses caras aqui são correções fora do equilíbrio o que foi entendido agora nos últimos anos é que você de fato tem que escrever a definição mais geral possível do que são essas variáveis mas em equilíbrio sim mas a minha pergunta por exemplo quando a gente usa algum ensemble isso em física estatística mesmo para calcular uma equação de estado a gente supõe que o sistema ele está em equilíbrio ou ele está bem próximo do equilíbrio certo pelo que eu entendi desculpa se eu não entendi isso muito bem vocês fazem alguma coisa que não que está ficando um pouco longe do equilíbrio é razoável ainda continuar usando esses mesmos formalismos para continuar calculando essas equações de estado muito boa pergunta então nesse aspecto aqui nessa parte do seminário o próximo da geral o que nós fizemos foi realmente meio que não vê aquela coisa totalmente fora do equilíbrio como acontece em heavy ions a gente imaginou que o sistema está próximo do equilíbrio e bota distúrbios então por exemplo quando o tipo de aproximação que eu estou fazendo aqui é dizer que eu não tenho altas ordens de derivada eu parei na primeira coisa não zero que é a primeira ordem ok que é tipo assim a primeira correção além do equilíbrio por exemplo esses coeficientes você pode encontrar fazendo linear response tier como você calcula uma fórmula de cubo e coisa assim agora no contexto de heavy ions ali realmente o que parece ser que o problema realmente está muito fora do equilíbrio então não está nem claro ainda mais com esses problemas da causalidade não está nem claro que aquele troço se comporta como se fosse um fluido mesmo no sentido de que no sentido de que você pode descrever a dinâmica do sistema com poucas variáveis a grande coisa que salvou a humanidade foi entender que para você descrever um pedaço do gás que eu estou aqui você não precisa descrever 10 elevado a 26 equações a gente quer ver qual a sua pressão a velocidade tudo bem não está claro especialmente nesses casos que são bem extremos onde o sistema parece estar muito fora do equilíbrio que de fato é suficiente você truncar os operadores que você tem nessa teoria quântica de campo só para considerar o tensão de angiomamento e a corrente bariônica em geral o que você espera quando você está indo cada vez mais fora do equilíbrio é que mais coisa apareça você tem que evoluir mais coisa por exemplo no contexto de teoria cinética essa pergunta é bastante simples e respondida porque você tem uma coisa fundamental que é a solução da equação de Boltzmann a distribuição do espaço de fase e aí com aquela distribuição do espaço de fase você consegue construir qualquer momento da sua distribuição e ver como aquele troço evolui no tempo se o sistema está bem próximo do equilíbrio a função de distribuição fica bem próxima do equilíbrio e você só olhar para algumas variáveis um Tmini um Jmi é suficiente se o sistema está muito fora do equilíbrio aí não é suficiente alguma hora vai acabar resolvendo a teoria de Boltzmann toda ao invés de fazer uma aproximação hidrodinâmica nesse caso o meu medo é que a gente esteja começando a entrar nesse regime onde uma teoria macroscópica no estilo de hidrodinâmica em si não é realmente a descrição do sistema certo não sei ok obrigado mais alguém gostaria de fazer uma pergunta vejo ainda uma mão levantada José Jiménez talvez eu já tinha perguntado era só isso ah tá certo muito bem eu acho que não há mais perguntas eu vi vários comentários elogiosos na sua palestra Jorge várias pessoas o Fernando Brant o Frederic etc etc e realmente foi uma das melhores palestras que nós tivemos acho que certamente a palestra mais suscitou perguntas da parte da assistência parabéns e bom não havendo mais perguntas então eu agradeço mais uma vez ao Jorge por essa por essa magnífica apresentação e como eu disse semana que vem não temos os nossos colóquios mas teremos no dia 11 com a apresentação da professora Ângela Olinto da Universidade de Chicago agradeço a todos agradeço particular a Cecília pelo auxílio e até então daqui a duas semanas obrigado até mais até mais